Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal. E hoje saiu uma nova atualização do iOS 16. Em vez de sair a 16.1, que era para sair agora, saiu a 16.0.3, que está disponível para todo mundo que está aí no iOS 16, beleza? Olha só, eu vou pedir que você já deixe o like aqui no vídeo e se inscreva aí no canal da Apple Tech, se você não é inscrito ainda, e ativa o sininho aí para saber todas as novidades, beleza? Bom, é o seguinte, hoje eu atualizei, eu procurei a nova atualização 16.1, que tem muita gente esperando, e acabou que chegou uma outra atualização, mas eu entendi por que saiu essa atualização. Ainda tem muitos bugs no iPhone 14, tem muita coisa acontecendo, e aí foi necessário trazer uma nova atualização para corrigir primeiro esses bugs. Olha só, se eu entrar aqui em ajustes, esse aparelho aqui é um 8 Plus, e ele está atual na última versão, que é a 12.0.2. Provavelmente todo mundo que está assistindo esse vídeo e está na última versão está nessa aqui. Agora, se você tentar atualizar, bom, se você quiser atualizar, já acompanhe junto comigo, que é o seguinte, é só clicar aqui em atualização de software e deixar ele procurar, e aí ele vai achar 16.0.3. Olha só, deu 860 megas no 8 Plus, tá? Isso significa que é uma atualização que corrige algumas coisinhas, tá? E provavelmente adiciona novas coisas. Eu vou ler aqui para você, porque tem bastante coisa do iPhone 14, tá? Mas é bom todo mundo atualizar, porque isso traz algumas questões de segurança também, além de corrigir alguns bugzinhos que iam acontecendo aí no 16.0.2. Olha só, as notificações de ligações recebidas e apps podiam ser entregues com atraso ou não entregues no iPhone 14 Pro e Pro Max. O volume do microfone podia ficar baixo durante ligações telefônicas por CarPlay nos iPhones 14, tá? Podia haver uma demora para ele iniciar a câmera ou alternar entre os modos no iPhone 14 Pro e o Pro Max. E ocorreu uma falha ao iniciar o meio, depois que ele recebia um e-mail mal formado. Isso para todos, né? Você viu que tem bastante coisa para o iPhone 14, tá? Mas mesmo assim é importante que todo mundo atualize. O meu aqui deu 869 MB. Se você estiver atualizando, manda uma mensagem aí, fala para a gente quantos MB que deu o seu. Se você estiver no 8, no 11, no XR ou no XS ou no 11 ou no 12, enfim, até mesmo no 14. Se você estiver no 14 é muito importante, beleza? Olha, eu já vou clicar aqui, colocar para baixar, porque eu vou atualizar esse 8 Plus para ver como que ficou. De repente, ele já corrige também alguma questão de bateria que você tiver aí, ou questão de tela preta, ou problema no Instagram. Enfim, tem muita coisa acontecendo que eu vi, eu recebi muita mensagem e eu digo para você, atualizem, tá? Atualizem. Se você não conseguir atualizar por aqui, eu tenho um vídeo no canal que eu mostro como atualizar usando um PC, tá? Usando um computador. Isso, na verdade, é para todos os modelos, tá? Então, se você não conseguir, também tem como fazer no computador usando o iTunes, beleza? Então, atualização aí, correndo, deu dois minutos só, 16.0.3. Eu sei que está todo mundo ansioso para o 16.1, que vai acrescentar algumas coisas no iPhone XR e também no iPhone 11, mas provavelmente vai sair ainda ou durante essa semana ou no início da semana que vem. Está prontinho, mas eles precisavam corrigir esse bug, esses bugs que vinham acontecendo, beleza? Galera, obrigado por ter assistido. Vou terminar de atualizar o meu aqui, testar, atualizem aí, deixem um comentário, aproveita. Você que não é inscrito, inscreve aí, ajuda a gente e deixa seu likezinho e ativa as notificações aí para saber todas as novidades do canal, beleza? Valeu e até a próxima.